E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer um outro Manei Talk e no Manei Talk de hoje eu vou falar Ter crédito não é ter dinheiro É engraçado, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil na qual ter crédito é uma falsa impressão de que a gente tem dinheiro Por quê? Porque crédito no Brasil é um negócio tão difícil que toda vez que a gente tem crédito A gente acha que poderia dar um cheque em branco na nossa mão Como se a gente tivesse condições de ter aquele crédito Só porque a gente conseguiu acreditar crédito que a gente vai conseguir pagar aquilo ali Então você dá uma pessoa, por exemplo, que não tem condição, um cartão de crédito com 5 mil reais de limite Ela vai gastar naqueles 5 mil reais e ela fala assim Não, eu pago aquilo em 36 vezes, ela não está nem pensando o quanto ela vai pagar de juros Ela pensa só que porque ela conseguir aquele crédito, ela tem direito a gastar naquele dinheiro E o que a gente tem que parar para analisar é que ter crédito não é ter dinheiro Ter crédito simplesmente é uma facilidade que você tem para você conseguir fazer alguma coisa Se pagar a longo prazo, mas você vai ter que pagar por aquilo ali E não é necessariamente que alguém te dá aquele crédito que você tem a condição de pagar aquilo ali E é onde entra o grande problema de todo mundo quando você dá crédito para as pessoas que não têm educação financeira Uma pessoa que não tem educação financeira, no momento que você dá aquele crédito para ela, ela vai gastar Uma das coisas que as pessoas realmente caem no erro é o cartão de crédito O cartão de crédito eu acho que é a forma mais fácil de dar um crédito Que é utilizado de forma instantânea, você passou o cartão na maquininha, você está usando aquele crédito E que as pessoas realmente vão usando até chegar no limite daquele cartão E é aí que as pessoas morrem pela boca Por que eu digo que as pessoas morrem pela boca? Porque a pessoa pega e fala assim, ah, tem esse cartão de crédito que me dá 5 mil reais de limite Eu tenho 9 mil reais de salário Então eu vou conseguir pagar nesse cartão de crédito O que na verdade não é realidade Porque muitas vezes você tem contas que você já paga em débito automático Na sua conta bancária Que já está estuando o valor que estaria sobrando na sua conta Então o que eu vejo muita gente fazer Ela vai e gasta 5 mil reais no cartão de crédito Aí quando acaba o crédito do cartão de crédito Ela vai e pega dinheiro na conta Esse dinheiro que ela teria que pagar esse cartão de crédito Então o ponto que eu quero tentar falar nesse vídeo É o primeiro, o título que já está aí muito claro Crédito não é sinônimo de dinheiro Uma coisa tem nada a ver com a outra A segunda é que assim Se você não tem a disciplina Estou até tentando procurar a palavra certa A disciplina de saber usar esse crédito de forma adequada O que você deve fazer é pagar nesse cartão de crédito Não quando for vencer a fatura Mas quando você receber o seu salário Então por exemplo, aqui nos Estados Unidos Quem tem um trabalho como o meu, que é um W2, vamos assim dizer Geralmente recebe duas vezes ao mês Recebe no dia 1º e no dia 15 Ou no último dia do mês, dia 31 e dia 15, alguma coisa assim Se você é dessas pessoas no Brasil Que no Brasil também isso é bem comum O que eu aconselho você para você ter uma disciplina E aprender a usar o cartão de crédito É exatamente isso Caiu o salário na tua conta Vai lá e paga tudo o que você está devendo no cartão de crédito Mesmo assim, não faça a compra parcelada no cartão de crédito Nada do gênero Vai lá e pague tudo o que você está devendo no cartão de crédito No dia 1º e no dia 15 Por quê? Porque aí aquela conta ali que é o seu flutuante Você já liquidou No momento que você tirou esse dinheiro da tua conta bancária Mesmo que você tenha o limite do cartão de crédito Você fala assim, putz, mas agora eu só tenho mais 2 mil reais para passar ao mês 3 mil reais para passar ao mês E até o uso do teu cartão de crédito vai ser mais controlado Então essa é a dica que eu dou A outra dica que eu dou É o problema do crédito principalmente de automóvel As pessoas têm uma tendência muito grande De tentar comprar um carro E pensar só no pagamento do carro E esquece o seguro, o IPVA e tudo mais Que vem junto com aquele carro Então não é porque você tem condições de pagar O financiamento de um carro de 150 200, 300 mil reais Que você deve fazer isso Você deve realmente pensar Quanto vai custar o IPVA desse carro por ano Quanto vai custar o seguro desse carro por ano As pessoas, ainda mais agora Que você tem carros muito bons Com 3 anos de uso ali Que você paga um carro que custava 150 mil reais Você poderia comprar ele por 80, 90 mil reais Com 2, 3 anos de uso e baixa a quilometragem Mas esse carro ainda tem um IPVA caro Ainda tem uma manutenção cara Então o que eu aconselho você realmente a fazer É você tentar não dar o passo maior que a perna Quando você for entrar no financiamento Principalmente de carro Faça todas as contas Faça quanto vai custar manutenção Quanto vai custar combustível Quanto vai custar IPVA Quanto vai custar seguro Tudo isso Antes de você cair na tentação do crédito fácil Então lembre-se Toda vez que você for Tiver com crédito na sua mão Crédito não é dinheiro Crédito na verdade é uma dívida Que você pode fazer De forma simples Sem passar por uma grande burocracia Crédito nada mais é do que isso Então tome cuidado Não caia no conto De que ter crédito é ter dinheiro É isso aí pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau